Boa noite a todos Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que estás no controle de tudo e de todos Te vejo no trono Deus está no controle Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que estás no controle de tudo e de todos Te vejo Te vejo no trono Mas as perdas Mas as perdas vem E as lutas E as lutas vem E as lágrimas não param Não param de cair Não param Não param Não param Não Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia se renovarão Eu vou Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia se renovarão Me renovarão Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia se renovarão Oh Mas as perdas vem Mas as perdas vem E as lutas vem também E as lutas vem E as lágrimas não param Não param ficar aí Não param, não param Não param, não Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia me renovarão Eu vou, eu vou, eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia me renovarão Você que sabe, cante assim ao som da bateria Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia me renovarão Dê cariço Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia me renovarão Eu vou amanhecer E quando chegar o sol As tuas misericórdia me renovarão Glória a Deus Glória a Deus Eu vou amanhecer